Hey, tá ligado mano? Primeiramente, primeiramente um brinde pra todos os maluqueiros presentes aí E pra todos os merecedores que fiz pra merecer, tá ligado mano? Hey, de pura positividade mesmo, escuta aí ó Que é o TCU, é o Bruninho daquele jeitão, pesadão que cês tá ligado? Mas só pra confirmar, esse é o papo, só vai vir vida nossa Água quem passou sede comigo, forte pra dar sorte, um salve pra todos os amigos Vão relembrar o momento que já foi vivido, que tá vindo pela frente, meu truto é de Jesus Cristo Lembrei quando o cinco era pra pulmão fino, hoje em real não é nem se fala e só manda os portiquelo Pra falar do meu bloco que tá mandando tiro, com nóis não cola safado e nem vai colar o zinho Porque quem tá é nóis, e se não for vai tá ligado, salve pros heróis Embala no safado, só gajadão de glória, crescer emocionado E se eles perguntar quem é, cê pode falar que é o brabo Olê, 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 olê Olê, 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 a bande do moleque chave da QSB Uli, 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 uli A bonde do moleque, chave, drake, jesse Uli, 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 uli E só pra confirmar quem tá é o gruninho terceiro Só vai viver da nossa água quem passou sede comigo Faz pra dar sorte um salve pra todos os amigos Vão relembrar o momento que já foi vivido Porque tá vindo pela frente, meu truto é de Jesus Cristo Lembrei quando cinco era pra fumar um fino Hoje em real não é nem se fala e só manda os dois de quilo Pra falar do meu glock tá mandando tiro Com nós não cola sapado e nem vai colar o zinco Porque quem tá é nós e se não for vai tá errado Salve pros heróis, embala no safado Só gajadão de glock, nesse emocionado Se eles perguntar quem é, cê pode falar que é o brabo Uli, 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 uli A bonde do moleque, chave, drake, jesse Uli, 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 uli Uli, 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 uli A bonde do moleque, chave, drake, jesse Uli, 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 uli Uli, uli, uli Obrigado.